Nessa vídeo-aula a gente vai falar sobre cadeia e teia alimentar. Deixa que o tio Kekete explica. Deixa que a gente explica. Fala, gigante! Aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos e bem-vindo a mais uma aula aqui de Ecologia. A gente vai falar hoje sobre cadeia e teia alimentar. Um assunto que é muito importante em prova, galera. E a gente vai ver isso aqui, vai esquematizar aqui no quadro. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que pode cair em prova. Então, alguns assuntos que a gente precisa ver com detalhe, tá, galera? Então, muita gente pensa que Ecologia é um assunto fácil. É, na verdade, mas na hora de fazer prova pode complicar assim a tua vida, tá? Então, a gente vai começar a cadeia e teia alimentar. E eu vou começar com o que a gente chama de níveis tróficos. Bora com calma? Pode pegar papel, pode pegar caneta e bora começar a anotar. Primeiro termo, trófos. O que é trófos, Kennedy? Trófico ou trópico quer dizer alimento. Toda vez que você escutar o termo trópico é alimento. Então, cadeia trófica, cadeia alimentar. Níveis tróficos, níveis alimentares. Se eu vou usar o termo autótrofo, trófos é alimento. Alto é alto o suficiente de alimento. Aquele que produz o próprio alimento. Heterótrofo, hétero é diferente, diferente de alimento. Aquele que não produz o próprio alimento. Então, caiu em prova o termo trófos. É o que? É alimento. Trópico é alimento. Dentre a cadeia alimentar, a gente pode ter o que a gente chama de produtor. Que eu vou mostrar aqui, olha. Está aqui para vocês. São seres autótrofos. Eu fiz um esquema aqui também para vocês, olha. São seres autótrofos. O que são seres autótrofos, Kennedy? Como eu falei, é aquele ser que produz o próprio alimento. Ele consegue produzir o próprio alimento. Grande exemplo para vocês, que estuda lá no fundamental, são os vegetais, são as algas, as algas, são as bactérias, cianobactéria, apesar que cianobactéria é uma bactéria, mas a gente pode separar. E os seres autótrofos, eles podem produzir o próprio alimento, olha o que eu estou anotando aqui, por fotossíntese e quimiosíntese, tá? Com toda a calma do mundo. Fotossíntese e quimiosíntese. O termo síntese já quer dizer produzir, produzir. Só que, Kennedy, eu vou produzir meu próprio alimento a partir de onde? A partir de energia que você vai utilizar da luz ou de substâncias químicas. A fotossíntese, exemplos, vegetais podem fazer fotossíntese, algas podem fazer fotossíntese, até bactéria, cianobactéria pode fazer fotossíntese, tem uma fotossíntese bacteriana que eles utilizam a energia da luz e eles conseguem produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, que é sais minerais, gás carbônico, consegue produzir o próprio alimento, uma cheira da luz. Tem algumas bactérias no solo que elas conseguem retirar energia de produtos químicos, oxidar substâncias inorgânicas, produtos químicos. E elas realizam o que a gente chama de quimiosíntese. Quimiosíntese cai em prova também é autótrofo, esse é o produtor, tá galera? É o produtor. Segundo, vem aqui os consumidores que eu estou mostrando aqui para vocês. Consumidores são aqueles que geralmente não são autótrofos, eles são chamados de heterótrofos, ou seja, não produzem o próprio alimento. E tem alguns nomes que são importantes para a gente saber em prova. Exemplo, herbívoro, Kennedy, todo mundo sabe que é herbívoro, né? Herbívoro é aquele que vai comer vegetais, aquele que vai comer alga. Eu tenho carnívoro, carnívoro de vinho, vai comer o quê? Carne. Onívoro é aquele que come ovo? Não. Onívoro é aquele, na verdade, que come de tudo. Ele vai comer vegetal, vai comer carne, vai comer alga. Detritívoro. Detritívoro é aquele que come detritos, ou seja, restos, folhas, vai comer, às vezes, terra. Grande exemplo de detritívoro, quiser anotar, é minhoca. A minhoca, só para ter uma noção, ela sai triturando tudo que ela vê pela frente. Uma minhoca, ela consegue comer no dia muita terra, muita terra, e ela sai triturando. Ela tem uma moela, tem um papo, uma moela, um pouco parecido com a da galinha, e ela consegue defecar por dia, galera. O equivalente é o peso corporal dela. Só para você ter uma noção, se você aí tem, sei lá, 70 quilos, é como se você fizesse 70 quilos de cocô por dia, tá? É o que a minhoca, que ela faz triturando. Mas qual é o objetivo dela? Ela enriquece o solo, ela, com isso ela absorve os nutrientes, são seres detritívoros, tá? Tem outros nomezinhos também que eu coloquei aqui no esquema para vocês. Onívoro, psívoro, caiu uma vez no Enem. Uma ave psívora, lembra, sei lá, de piscina. São aquelas aves que mergulham, já viram? Mergulham e pegam peixe. São as aves que comem peixe, são animais que gostam de comer peixe. Hematófago, já vi uma vez em prova falando sobre cadeia alimentar, onde falava assim, olha, o mosquito da dengue, quem passa a dengue para a gente, na verdade quem passa o vírus da dengue, o mosquito, ele não é o causador, ele é o vetor. Mas quem vai passar é a fêmea, não sei se vocês já ouviram falar. Porque a fêmea vem atrás do nosso sangue para poder botar os ovos dela. Ela vem atrás da albumina do nosso sangue, que é uma proteína, para poder botar os ovos dela. Já caiu uma vez em prova. Enquanto que o macho, o macho, ele se alimenta de néctar de plantas. Então, galera, olha que interessante. A fêmea é hematófoga. Hematófoga. Ela se alimenta de sangue. Enquanto o macho, herbívoro. Herbívoro. Então, antes poderia analisar isso também numa cadeia. Já coloquei aqui também dentritívoro. E outra que é importante também são os decompositores. Cuidado que tem aluno que confunde que decompositor come animais mortos, ou pensa um abutre, um urubu vai ser decompositor. Não. Decompositor, ele faz como se fosse o contrário do produtor. O produtor, ele pega a substância inorgânica, que é o gás carbônico, é a água, são sais minerais e produz o próprio alimento. Substância orgânica. O decompositor, ele já faz o contrário. Ele pega a matéria orgânica, ele quebra fungos e bactérias e transforma em substância inorgânica, devolvendo para o ciclo. Por isso que a gente diz que ele faz a reciclagem. Então, decompositor, galera, é só fungo e bactéria. E olha uma coisa que eu poderia te perguntar em prova. Quem são os seres que eu posso encontrar em todos os níveis de alimentação? Em todos os níveis tróficos. Ele pode ser produtor, ele pode ser consumidor e ele pode ser também decompositor. Sabe quem é? Bactérias. Eu tenho bactérias que são produtores, podem produzir o próprio alimento, tipos de bactérias. Tem bactéria que pode ser consumidor e tem bactéria que pode ser decompositor. Então, olha essa diversidade das bactérias. Elas estão em todos os níveis tróficos. Outra coisa, eu estou mostrando aqui, exemplo, um produtor para vocês, depois a gente vai ver a cadeia com mais calma. Um consumidor, exemplo, um coelho, e a seta sempre vai apontar para quem come. Então, se a seta está apontando para o coelho, é o coelho que come. A seta sempre aponta para quem come. Então, produtor, consumidor, só que um dia todo mundo vai morrer. E nessa que vai morrer, exemplo, tanto a planta, tanto o coelho aqui, olha, a planta, a árvore e o coelho mortos aqui vão sofrer decomposição. Fungos e bactérias. Não vai me marcar vírus em prova, não vai me marcar outra coisa, tá? E lembra que a decomposição, ela consome oxigênio. Existe a decomposição aeróbica e existe a decomposição anaeróbica. Toda vez que você escutar o termo aeróbico, tem a ver com oxigênio. Anaeróbico é sem oxigênio, tá? Já caí uma vez em prova, dizendo que na Amazônia, apesar de ser uma floresta, que quase tudo que libera de oxigênio, ela consome de oxigênio, em alguns momentos, em alguns momentos, a vegetação morre. E vou mostrar uma questão para vocês. A árvore morta, ela sofre decomposição. O que acontece com o oxigênio próximo do solo? Ele fica baixo. Porque naquele local onde está acontecendo decomposição, há muito consumo de oxigênio. Olha o que acontece na decomposição, e você vai anotar isso. Ela consome oxigênio e libera alguns nutrientes, como amônia, como água, como gás carbônico, que são nutrientes importantes para o produtor. O produtor precisa de amônia. Na verdade, a amônia vai para o solo, pode fazer parte do ciclo do nitrogênio, que a gente vai estudar futuramente. A água é importante também, então olha, saias minerais, a água. E o gás carbônico, a planta, ela pega para fazer fotossíntese. Por isso que eu digo que é a reciclagem. Outra coisa, galera. Uma coisa que acelera, anota aí, acelera a decomposição, são três fatores. Oxigênio, umidade e temperatura. Caiu uma vez em prova, por que na Amazônia a decomposição é tão acelerada? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu pego um pedaço de carne, coloco na Amazônia, e eu pego outro pedaço de carne, coloco em outro bioma qualquer, exemplo, o Cerrado, onde é que vai acontecer decomposição mais rápida? Na Amazônia. Por que a reciclagem na Amazônia caiu em prova? É bem acelerada. Primeira coisa, tem muito oxigênio lá. Muito oxigênio. Segundo, úmido. É uma floresta bem úmida. E é quente. Isso acelera a decomposição, porque a temperatura, a umidade favorece a proliferação de micro-organismo. Não esquece disso, tá? É claro que isso é a decomposição aeróbica. Existe a decomposição anaeróbica, que ela vai liberar metano. E essa decomposição que pode acontecer no lixo, ou decomposição anaeróbica, ela libera o metano, que é inflamável, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Beleza? A gente vai passando aqui, mostrando os decompositores pra vocês. Fungo, bactérias. E a gente começa a ver agora a cadeia alimentar. Já vou mostrar um esquema aqui pra vocês. E a cadeia alimentar, eu basicamente gosto de mostrar a terrestre, que cai em muitos vestibulares tradicionais. E a cadeia que mais cai no Enem. Cara, qual é a cadeia que mais cai no Enem? Que a gente vai mostrar depois. É a cadeia aquática. Então você tem que ficar de olho. Muitas vezes a gente só mostra exemplos de cadeia terrestre, mas a gente tem que também saber a cadeia aquática, tá? Então é um exemplo que eu tô dando aqui para vocês, se você for ver aqui nesse... Vou também fazer aquele esquemão. Eu tenho o produtor, exemplo, grama. A seta vai estar apontando pra um gafanhoto. A seta sempre aponta pra quem come. Não esquece, seta sempre aponta pra quem come. Eu tenho um consumidor primário, que vai ser um herbívoro, porque ele come planta. O que mais? Eu tenho um consumidor secundário, que ele, como tá comendo o gafanhoto aqui, ele vai ser o quê? Um carnívoro. Ele vai ser um carnívoro. Consumidor secundário. Eu tenho aqui uma cobra, que vai comer um ratinho. Vai ser o consumidor o quê? Terciário. Eu tenho um falcão aqui, que vai ser um consumidor quaternário. Mas uma coisa que vocês devem ter percebido, que todo mundo um dia vai morrer. E quando morrer, olha aqui o decompositor fungo te esperando. Fazendo a decomposição. Então, o final de tudo vai ser a decomposição, vai morrer. E nessa decomposição, vai devolver para o meio, vai devolver para os produtores. De novo, amônia, água, amônia, que faz parte dos sais minerais, água e gás carbônico. Isso faz parte da reciclagem. Agora, deixa eu mostrar para vocês um exemplo de cadeia alimentar aqui no quadro. Para quem me conhece, sabe que eu sempre gosto de mostrar na forma de esquema também, tá, galera? Então, bora ver aqui. Com calma. Cadeia alimentar também pode ser chamada de cadeia trófica. Tróficos e alimento. Ela é uma cadeia que a gente diz que é linear. Ela só tem uma direção unidirecional. Por quê? Porque só tem um indivíduo em cada elo. Só tem um produtor, um consumidor primário, um consumidor secundário. Ah, se tiver mais de um, Kennedy, não é cadeia. É teia que a gente vai ver depois. Calma. Eu vou te dar um exemplo aqui da cadeia terrestre e aquática. Como eu falei, geralmente, os grandes exemplos de vestibulares tradicionais, dos professores em prova, é a cadeia alimentar terrestre. Mas o Enem, para quem vai se preparar para o Enem, ele adora a cadeia alimentar aquática. E é interessante a gente saber alguns termos da cadeia alimentar aquática. Com toda a calma do mundo. Kennedy, primeiro, é obrigatório eu colocar o produtor aqui embaixo? Ele pode ficar aqui em cima? Eu posso mostrar de lado? Você pode mostrar da maneira que você quiser. Não decora como eu estou colocando aqui, tá? Pode vir da maneira que você quiser. Uma coisa que não pode mudar é a seta que o aluno confunde. Coloca na tua cabeça. A seta não é uma cadeia alimentar, ela aponta para quem come. Seta aponta para quem come. É fácil quando eu mostro aqui desenho. Mas é difícil quando já caiu uma vez em prova mostrando letra, que eu vou te mostrar depois. A, B, C, D. A seta aponta para quem come. Exemplo. Se a seta está indo aqui para o coelho e está apontando para o coelho, quem come quem? O coelho come aqui, no caso, a árvore, né? Come gramíneas aqui. O gavião, imagina que você é um gavião. Está apontando para o gavião. O gavião que come coelho. Então, você está olhando do outro lado aí. Se a seta aponta de mim para você, aponta para você, é você que come. É você que come. Se a seta não aponta para você, se não está apontando para você, você que é comido. Então, a seta aponta para quem come. Não esquece. Aqui na terrestre, eu posso ter um produtor, pode ser gramíneas, pode ser aqui uma planta de grande porte. Eu tenho um consumidor primário, consumidor primário que é um herbívoro, ele vai comer vegetais. Eu tenho aqui um consumidor secundário, ele já vai ser um carnívoro, ele já vai comer aqui um coelho. Eu poderia ter um consumidor terciário, quaternário e assim por diante. E lembra que tudo aqui, todos eles vão morrer e vão sofrer decomposição. Muitas vezes na cadeia, não mostra os decompositores, mas eles estão aqui, vamos dizer assim, implícitos. Ele sempre está implícito. Decompositor, ele está implícito aqui. Outro termozinho que é importante você saber, além de produtor, consumidor primário, consumidor secundário, decompositor, é o nível trófico. O que é NT, Kennedy? Nível trófico é nível de alimentação. Quem é o primeiro nível trófico? Caiu em prova. Quem é o primeiro nível trófico? Produtor. Quem é o segundo nível trófico? Consumidor primário. Então cuidado, galera. Consumidor primário, ou consumidor de primeira ordem, é outro nome, é o segundo nível trófico. Porque o primeiro nível de alimentação, nível trófico, é o produtor, NT. Segundo, consumidor secundário, é o terceiro. E por diante. E assim vai por diante, tá? Consumidor, exemplo, terciário vai ser o quê? O quarto nível trófico. Então é interessante fazer assim, que você nunca erra. Por que aquática ela cai mais? Porque hoje, atualmente, está caindo muita poluição aquática. Poluição aquática é uma coisa que sempre está em prova. E também, galera, você tem que saber alguns termos. Exemplo, no ambiente aquático, quem é o produtor? Você não vai encontrar uma árvore, uma graminha lá. Mas você vai encontrar algas. Você vai encontrar bactérias fazendo fotossíntese, autótrofos. E elas são os produtores. Um grande exemplo que a gente vai dar em prova é o fitoplancton. Na verdade, Kennedy... Onde é que vem esse termo plancton? Ah, eu lembro lá do Bob Esponja. Não sei se você já assistiu. Cara, tem três termos que a gente tem que saber, que eu quero que você pegue papel e caneta e anote agora. Que é plancton. A gente vai estudar isso futuramente, vou anotar. Mas é bom já saber. Plâncton, Necton e Bencton. De novo, Plâncton, Necton e Bencton. O Plâncton, Plâncton, anota aí. São seres que planinam. Já está no nome, vou dar um acete daqui a pouco. São seres que são levados pela correnteza. Levados pela correnteza. Eles são seres microscópicos que são levados pela correnteza. Tá? Pequenas bactérias, pequenas algas, pequenos crustáceos são os Plânctons. Plâncton. O Necton são seres que nadam livremente. Necton. Necton. Um peixe, um golfinho, seres que nadam livremente. O Bencton são seres que vivem bem lá no fundo. Como um porífero, uma estrela do mar. E olha o macete que eu fazia para eu lembrar. Eu lembrava assim, que o Plâncton, como eu falei agora, ele planina. Planina. Plâncton, planina. São seres que não nadam. Eles são levados pela correnteza. O golfinho é um Necton, porque ele neda. Acabou. Ele neda. Não tem como errar. E o Bencton é aquele ser que vive bem lá no fundo. Como uma estrela do mar, como um porífero. Bem lá no fundo. Bencton. Cara, o Plâncton, ele pode ter o Fito, Plâncton e o Zooplâncton. O Fito, você vai lembrar de vegetal, vai lembrar de alga. Fito, Plâncton é produtor. O Zooplâncton, Zo, Zoológico, você vai lembrar de animal. Zoologia. Zo, Zo, você vai lembrar de animal. É o consumidor primário. São pequenos crustáceos. Eles comem o Fito, Plâncton. Comem o Fito, Plâncton. São pequenos crustáceos. Já caiu uma vez no Enem, os Copépodos. Copépodos são pequenos crustáceos. É o Zooplâncton, consumidor primário. Eu posso ter um peixe, que é um consumidor secundário, comendo aqui o Zooplâncton, tá? Vai ser o consumidor secundário. Lembrando, primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, tá? Essa vai ser o que a gente chama de cadeia alimentar. Agora, deixa eu ver aqui uma questãozinha para vocês. Ah, tem a cadeia aquática. Eu vou mostrar aqui na imagem para vocês. Então, eu posso ter um produtor, eu posso ter aqui consumidor primário, consumidor secundário, um terciário, um quaternário, tá? Geralmente, numa cadeia, vai até o quaternário por causa de fluxo de energia que a gente vai estudar futuramente, tá? Agora, Kennedy, qual é a diferença da cadeia para teia alimentar? Até alimentar, galera, é quando a gente tem mais de um indivíduo por elo. Então, como você pode perceber aqui na imagem, eu tenho bem aqui embaixo, fitoplâncton, zooplâncton, que é o consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, quaternário. Eu não tenho apenas um indivíduo, eu tenho vários indivíduos por elo. Então, aqui no fitoplâncton, eu tenho algas, tipos de algas. No zooplâncton, eu tenho vários tipos de crustáceos diferentes. No consumidor secundário, olha, eu tenho aqui vários tipos de peixes, até crustáceos também. Quando eu tenho mais de um, quando se torna mais complexo, isso eu chamo de teia. A teia, na verdade, é um conjunto de várias cadeias. E é isso que eu vou mostrar também, não quero mostrar assim, eu vou mostrar de forma esquemática para vocês. Agora, bora ver um esqueminha sobre teia alimentar, galera. Deixa eu mostrar aqui com toda a calma do mundo para vocês. A teia é um conjunto de cadeias, tá? E como eu falei para vocês, até dividir aqui, se você quiser anotar, bater um print, eu tenho o produtor. Aqui eu vou ter os consumidores primários. Então, até colocar aqui, consumidor primário, consumidor de primeira ordem. A gente pode colocar aqui, consumidor primário, pode colocar o número 1, consumidor primário. Como eu tenho dois indivíduos, isso aqui é uma teia. É uma teia. Então, quando a gente tem um elo, primeiro nível trófico, segundo nível trófico, mais de um indivíduo, a gente considera aqui uma teia. Pode cair em prova. Quem são os consumidores primários? Aí você vai colocar zooplâncton e lagosta. Aqui, consumidor secundário. Eu vou ter a sardinha e o siri. Então, consumidor, olha aqui, CS, consumidor secundário. Consumidor secundário. Quem são os consumidores secundários? Sardinha, siri. Quem é o consumidor terciário? Bora colocar aqui. Consumidor terciário. Vai ser o Robarro. Ele pode perguntar, consumidor primário, secundário, terciário, mas ele pode perguntar também nível trófico. Quem são os seres que pertencem ao segundo nível trófico? Cuidado, olha. Primeiro nível, segundo nível. Quem é? Zooplâncton e lagosta. É consumidor primário, mas pertence ao segundo nível trófico. Tá? Então, ele pode cobrar isso. Eu posso até piorar isso aqui. Se eu quiser, eu posso colocar aqui, olha, uma setinha, vou mostrar aqui pra vocês, do siri pra sardinha, olha. Mostrar aqui, olha. Do siri pra sardinha. A seta aponta pra quem come. A seta aponta pra quem come. Se tá apontando pra sardinha, a sardinha é quem come o siri. Aí a sardinha, ela já começa a ser uma coisa a mais. Olha que legal aqui. A sardinha come o primário, que é o zooplâncton. Ela vai ser secundária. Até aí tudo bem. Só que como ela come o siri também, ela come o zooplâncton. E come o siri, eu coloquei isso aqui, eu que inventei isso agora, ela come um secundário. Aí, pela lógica, além dela comer um secundário, ela vai ser também consumidor terciário. Então, isso pode acontecer em prova. E eu vou deixar isso aqui, tá? Pra ficar complexo mesmo. Eu comecei simples, eu vou deixar isso aqui complexo. Então, a sardinha vai ser secundário e terciário. A questão ela pode colocar. O robalo já começa a ser outra coisa também. O robalo, ele come o siri, é um consumidor secundário. Aqui o siri, o robalo é um consumidor terciário. Mas como ele come um terciário, ele não come um terciário, ele vai ser também quaternário. Olha, então, ele vai ser aqui, quaternário. Então, isso pode cair em prova. Kennedy, inventa mais uma coisa aí pra mim, como é que pode cair em prova. Ele pode colocar em prova também, deixa eu pegar aqui o outro giz. Ele pode colocar em prova dizendo que tem uma espécie exótica, exótico é que vem de outro local, tá, galera? Ou uma espécie predadora que começa a atacar um indivíduo e coloca uma coisa na tua cabeça. Quando eu mexo com o elo da cadeia, todos os elos, eles são afetados. De novo, quando eu mexo com o elo da cadeia ou da teia, todos os outros elos, eles são afetados, tá? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho aqui um predador que começa a atacar a sardinha. De novo. Um predador que começa a atacar a sardinha. A pergunta que eu te faço. O que acontece com a lagosta? Quem sabe me responder aí? Lembrando, quando eu mexo com o elo, todos os elos, eles são afetados. Cara, é brincadeira de criança. Posso fazer com calma pra vocês? Se eu tenho um predador que ataca a sardinha, olha a brincadeira. Eu vou comer a sardinha, não vou? Então, ela vai diminuir. Vou colocar aqui um laranja. Ela vai diminuir. Sardinha, vou colocar aqui, diminui. Estou colocando aqui. Vou atacar a sardinha. Isso aqui, eu fiz pra vocês. Sardinha vai diminuir. Se ela diminui, ela não vai comer o zooplâncto. Se ela não come o zooplâncto, o zooplâncto vai aumentar. Tá entendendo o processo? Entendendo o processo? O zooplâncto vai aumentar. Se o zooplâncto aumenta, o zooplâncto vai comer mais fito. Fito diminui. Se fito diminui, o fito, a lagosta come o fito. Lagosta diminui também. Então, olha essa questão que eu poderia elaborar. Com o ataque da sardinha na região, a lagosta também é afetada. Não é que estão comendo a lagosta. É porque isso aqui é uma teia. Daí o nome teia. Tudo está interligado. Bora fazer o resto? Caiu, vai cair aqui também. E assim por diante. Eu vou ter uma queda aqui, porque ele come também. Eu vou ter uma queda desses caras. E é isso que você pode analisar nessa estrutura aqui. Lembrando, galera, que aqui dentro também, outra coisinha. Eu posso ter várias cadeias, como eu falei para vocês. E lembra, eu posso ver quantas cadeias tem. Primeira cadeia. É só seguir a seta. Primeira cadeia. Fitoplâncto, zooplâncto, sardinha, robalo. É uma cadeia. Outra cadeia. Fitoplâncto, lagosta, siri, robalo. Terminou no robalo. Segunda cadeia. Tem uma terceira cadeia aqui. Fitoplâncto, lagosta, siri, sardinha, robalo. Foi o que eu inventei agora. Três cadeias. Outra coisa que ele pode perguntar. Nessa teia, quantas cadeias eu tenho? Seriam três cadeias. Basta você brincando, visualizar se você tem dificuldades na questão. Basta você pegar a questão e colocar no ladinho, escrever. Com base nisso, bora tentar fazer algumas questões aqui. Olha essa questão do Enem, que fala basicamente assim. Fala assim, vou ler para vocês. Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Hipotética, tá? Suponha que em cena anterior apresentada, ele está mostrando aqui um ser humano querendo comer aqui o tigre, o tigre querendo comer o ser humano e está mostrando o abutre pensando nos dois. Está pensando quem é que vai morrer e o abutre vai lá e vai se dar bem. Tá, mas bora ver o que a questão ela vai pedir. suponha que em uma cena anterior apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. É só pensar, galera. As frutas e os grãos, eles são os produtores. Se o homem está comendo o produtor, o homem vai ser o quê? Consumidor primário. Consumidor primário. Beleza. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre se dá bem, ser bem-sucedido, se o tigre for bem-sucedido, se ele estava pensando em comer o homem e o homem é primário, o tigre seria o quê? Secundário. O tigre seria secundário. De novo, a questão falou que o homem vai comer frutas, comer produtor ele é primário, o tigre vai comer o homem, ele vai ser secundário. E, posteriormente, você vir de alimento aos abutres. Abutres. Tigre e abutre ocuparão. No caso aqui, o abutre, se comer o tigre, esse abutre, ele vai ser, no caso aqui, terciário, porque o tigre vai ser secundário, o abutre pode ser terciário. Por isso, que a alternativa aqui vai ser a letra C, já que ele está pedindo respectivamente. No mínimo, o tigre vai ser secundário, o abutre vai ser terciário. Se ele falasse que o abutre também come o resto, ele não falou, não especificou, ah, mas pode comer o resto do ser humano. Você não sabe se o tigre vai comer todo o ser humano, ele não falou isso, que ele poderia viajar também na questão, mas não. Tigre secundário, abutre terciário. Olha essa outra questão do Enem PPL, façam questões do Enem PPL, galera, questões do Enem PPL, pessoas privadas de liberdade. Muita cara do Enem. fitoplâncton, copépodo, sardinha, atum. Dá uma olhada pra aí. Ele pergunta assim, imagine que nessa cadeia sejam introduzidas água-vivas, que se alimentam dos copépodos. Olha, água-viva, que se alimenta de copépodo. Beleza. Pequenos crustáceos. Nessa área, as água-vivas não são alimentos para outros organismos. Beleza, então ela só está comendo copépodo. No mesmo período ocorre uma sobrepesca. Sobrepesca, quem não sabe, é uma pesca predatória, né, das populações de sardinha. Então, copépodo está diminuindo, sardinha também está diminuindo. Olha o que acontece. Como consequência da interferência descrita na cadeia alimentar, vamos lá pensar, se o copépodo está sendo comido, está diminuindo, sardinha está tendo uma sobrepesca, está diminuindo, o que vai acontecer com o atum, galera? Também vai diminuir. Atum vai diminuir, coitado do atum. Vai diminuir, tem um cara que vai aumentar, fitoplâncton. Fitoplâncton vai aumentar porque não vai ter ninguém para comer o fitoplâncton, no caso aqui. Letra A, as populações será observada uma diminuição de quem? É claro que é do atum, do fitoplâncton não. Das populações de copépodos em decorrência da diminuição do estoque de sardinha. Não, ele acabou de falar na questão que é por causa da água viva. Letra B, da população de atuns em consequência da diminuição da população de sardinha. Sim, é a letra B. Olha a letra C. Da quantidade de fitoplâncton não. Fitoplâncton aumenta quando eu mostrei para vocês. Do estoque de copépodos diminuição em função do aumento da população de atum. Não, atum vai diminuir. E da população de atuns pelo aumento da população de copépodos. Copépodo, ele acabou de falar na questão que vai ser comido pelas águas vivas. Outra questãozinha que eu queria responder com vocês, a última aqui. Fala assim, plantas terrestres que ainda estão em fase de crescimento fixam grande quantidade de CO2 utilizando para formar novas moléculas orgânicas. Fotossíntese, né? E libera uma grande quantidade de CO2. No entanto, em florestas maduras cujas árvores já atingiram o equilíbrio, o consumo de oxigênio pela respiração tende a igualar na sua produção pela fotossíntese. Traduzindo, ele quis dizer, numa floresta como a Amazônia, tudo que ela libera de oxigênio ela consome. Está em equilíbrio. Está em equilíbrio. A morte natural de árvores nessa floresta afeta temporariamente a concentração de oxigênio e gás carbônico próximo à superfície do solo. Foi o que eu falei para vocês. Se uma árvore morre, vai acontecer decomposição. E na decomposição consome oxigênio e libera. É uma decomposição aeróbica. Libera gás carbônico. A concentração de O2 próximo ao solo vai o quê? Diminuir, já que vai ser consumido. Então, procura um gabiroto aí para mim. Seria a letra menor, pois haverá consumo de oxigênio durante a decomposição dessas árvores. Antes de eu ir embora, eu não poderia esquecer de uma paradinha aqui que eu queria também mostrar para vocês. Eu cheguei. A gente vai responder futuramente em questões. Mas, exemplo, Kennedy, eu estou mostrando o desenho. Lindo, maravilhoso. A seta aponta para quem come. Mas se eu colocasse aqui para vocês, olha, colocasse, olha, só olha para cá. A, B, C. E eu mostrasse assim, olha, dessa forma aqui para vocês, só isso aqui. Responde rapidinho aqui para mim. Quem come quem? A seta aponta do C para o B. É B que come C ou C que come B? Não pensa muito. A seta aponta para quem come. B come o C. A e B, olha aqui, a seta está apontando para o B. Quem come quem? A come B ou B come A? B come A. Então, assim você vai montando, galera. Quem deve ser o produtor aqui? Está partindo tudo do A, né? Deve ser o produtor, o A. C e A. A seta aponta para o C. C come A. Então, algumas vezes, pode não mostrar as imagens, mas pode mostrar letras. E nessas letras, você tem que adivinhar quem é o consumidor primário, quem é o consumidor secundário e resolver exercício, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Essa aula a gente viu uma coisa bem completa. Eu aguardo vocês na próxima aula de ecologia. Beijão para vocês. E aí E aí E aí E aí